Salve amigos, bem-vindo ao canal Vivendo com Abelhas, aqui é Mauro Rezende falando. Hoje vou mostrar o resultado daquela colônia da caixa 21, aí eu tô num apiário aqui fazendo uma limpeza do caminho, uma pequena roçada, o apiário tá ali pertinho, em uma abelha tacano, como sempre trabalho com a genética melhorada, mas mansa. Então vou mostrar o resultado de uma das capturas aqui na minha casa, que eu levei pro apiário, esse aí tem uma das capturas, eu vou mostrar posteriormente, e esse que eu vou mostrar é aquele da caixa 21, uma caixa azul, não sei se vocês lembram, esse aí já é outra, também vou mostrar depois, esse aí foi esse aí, relembrando o vídeo aí da captura dele, entrando na caixa 21, uma abelha aqui chegando, geralmente é mansa, né, vocês podem ver no vídeo aí bastante abelha, e vou mostrar o resultado no vídeo hoje dele, já no local definitivo, é a caixa 21, esse enxame entrou, e depois, posteriormente, tive que botar essa tela excluidora pra ele não ir embora, então vou falar também hoje sobre a tela excluidora, essa aí tem um lugar pra alimentar, você pode ver do lado aí o xarope, não é um enxame em produção, é um enxame que acabou de chegar, então eu alimentei, pra evitar que ela tente ir embora novamente, aí já no local definitivo, então a importância aí do uso da tela excluidora de alvado, se não fosse essa tela excluidora de alvado, tinha perdido o enxame, elas já entrando com pólen, vocês podem ver entrando com pólen, isso aí não atrapalha em nada, se for necessário aí depois de um certo tempo que for arranha selecionada, vocês fazem aquele escape de zangão lateral, então esse aí é um item indispensável na apicultura moderna, tela excluidora de alvado pra não perder os enxames de captura, e essa aí tem um alimentador frontal aí, já que a caixa não tem um alimentador traseiro, aí é 21, vou proceder na revisão, não esquece aí amigos de deixar o like, se inscrever no canal que não é inscrito, e ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo, fazer a abertura aí do ninho, é o ninho com aquele enxame, já no local definitivo, aí já tinha passado os favos pra os quadros definitivos, quadro móvel, você pode ver a marca aí onde elas construíram na tampa, aí o último ali com cera violada, é um agradecimento aí a galera da Prazap, os EPIs aí da Prazap são muito bom, quem quiser adquirir, eu deixo sempre linkado aí na descrição do vídeo, o site e o zap deles, um abraço forte pra galera da Prazap da Bahia, ótimos EPIs com excelente preço, aí bastante cria, e agora estão lançando aí o EPI Mara Livre, muito bom, com preço imbatível, então tá na descrição do vídeo aí, o site e o zap da Prazap, grande abraço aí galera da Prazap da Bahia, aí vou retirar, esse aí foi um quadro que eu dei, é, já construído um quadro um pouco velho, teve até uma pessoa que comentou lá no Facebook, aí que lindo aí, o grupo lá do Mercado do Mel lá, que eu tava dando o quadro fedorento, chechilento para as abelhas, e tá aí o resultado, a prática é melhor do que a teoria né gente, a teoria muitas vezes perde para a prática, e tá aí a postura perfeita da rainha no quadro velho e fedorento, que o cara acho que consegue sentir o cheiro pelo vídeo, é impossível, mas o cara consegue sentir né, e tá aí o quadro velho e perfeito, neste enxame de captura eu uso sempre um ou dois, não faz muita diferença, só uso o material, o quadro não tava tão velho, mas sempre tem alguém que critica né, eu sei o quanto que eu posso usar o favo, geralmente usa tipo um ou dois anos no máximo e depois se troca, depois isso aí é só fazer um dermarie, é um enxame de captura, o enxame de captura você pode sim, dar um ou dois quadros mais usados, desde que não seja tão velho assim, e tá aí um quadro que eu dei de cera, elas puxaram, e não tá tão perfeita a postura como aquele lá já usado, as abelhas sabem o que elas querem, e a gente tem que saber o que a abelha quer, e não ir por teorias, isso é muito importante a gente ter um poder de observação do que a abelha quer, vocês viram aí na prática, um favo um pouquinho mais velho, ela fazendo a postura 100% nele, e um quadro de puxada já com mais alimento do que cria, então é isso galera, a abelha sabe o que ela quer, muitas vezes ela nos surpreende com coisas que a gente não imagina que ela possa fazer, aí devolvendo a lâmina de cera violada, novinha, vou botar mais uma ali pra completar, então tá aí, oito quadros praticamente de abelha ocupado, sete quadros, pode ser mais exato, quase oito, vou dar mais um quadro de lâmina de cera, esse apiário tá no local que não tá tendo muita florada ainda, vou dar mais uma alimentaçãozinha pra ela, e não vou colocar melgueira por hora, diferente daquele outro da semana passada que vocês viram que eu coloquei melgueira, mas é um apiário que tá entrando muito mais néctar que esse aqui, aí outro quadro de lâmina inteira, o arame vocês podem ver que tá muito bem encrustado dos dois lados, aí os dois lados dentro da cera, é assim que tem que ficar o arame, o arame tem que ficar encrustado dentro da cera, se não dá aquela falha, que eu já mostrei nos vídeos anteriores, e os meus quadros vocês podem ver, muito raramente você vai ver uma falha de arame, porque eu encrusto com o arame mais fino, o inox fio 24, e encrusto bem dentro da cera, vocês usam uma tambuinha, uma tábua por baixo, pra o arame não cortar a cera, esse que é o segredo, vocês não colocar a cera direto do arame, esquentar o derretedor e não ter nada embaixo apoiando, aí finalizando, hoje foi um vídeo mais curto, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, é o alimentador, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho